Lançado dia 9 de junho de 2021, Loki é uma abordação original da Marvel Studios, que rapidamente se tornou um dos destaques do universo cinematográfico da Marvel, Tom Hiddleston, representando-nos seu papel como o deus da terrapassa. A série promete aos fãs uma jornada repleta de ação, terrapassas e revelações superendentes. Neste vídeo vamos explorar todos os detalhes e destaques da primeira temporada da série Loki, mergulhando fundo na trama e nos personagens que conquistaram os corações dos espectadores. Então, vem pra entender! Contexto pós-Vingadores Ultimato A série Loki se passa logo após os eventos de Vingadores Ultimato. Quando o personagem Loki é radiado da linha do tempo principal pelos agentes da Agência de Variância Temporal, AVT. Devido a violações temporais, essa permissão inovadora abre caminho para uma narrativa cheia de possibilidades e desafios para o deus da terrapassa. Loki enfrenta a AVT Preso e confrontado com suas ações passadas, Loki Loco conhece Mobius M, um agente da AVT, interpretado brilhantemente por Warren Wilson. A dinâmica ex-variante de Loki Uma das reviravoltas mais embolcantes da série é a introdução de variantes de personagem. Isso inclui a misteriosa Lady Loki, que desempenha um papel significativo na trama, e também outras versões de deus da terrapassa encontradas ao longo da jornada. Desenvolvimento de personagens Além de Loki, afunda as reflexões sobre entendidade e propósito. Quer ficar por dentro de mais análises e novidades sobre filmes e séries como Loki? Então não perca tempo e inscreva-se agora mesmo em nosso canal do YouTube. Clique para se juntar com a nossa comunidade apaixonada por cinema. E ficar por dentro de tudo o que há de melhor no mundo do entretenimento. Então, valeu, falou e um grande beijo na sua testa.